Mesmo o governo federal já tendo pago duas parcelas do auxílio emergencial, até agora, teve quem ainda não recebeu nenhuma. Cerca de 41 milhões de brasileiros tiveram o pedido do auxílio negado por algum problema cadastral ou documental. É o caso da Maria, que trabalhava como babá. O sistema acusou algumas irregularidades no CPF que ela indicou e, por isso, o auxílio foi negado. A Maria ficou sem entender nada. Eu constava um óbito no CPF no qual eu indiquei. E eu não entendi, sabe? Como assim óbito? Então, assim, eu realmente preciso muito desse auxílio, né? Porque eu sou babá, fiquei muito tempo parada. Meu esposo também ficou parado muito tempo, porque ele é pedreiro, né? Para ajudar essas pessoas que têm direito ao auxílio emergencial, mas tiveram seus pedidos negados por algum motivo, a Procuradoria Geral da União publicou um site com perguntas e respostas que vão auxiliar essas pessoas, dando a elas o passo a passo do que fazer para conseguir receber o auxílio emergencial. O site é o www.dpu.def.br barra contatos traço DPU. Aqui, a população vai encontrar informações de como receber esse atendimento. Desde o primeiro dia do auxílio emergencial, nós estamos atuando nisso. E o objetivo da DPU agora, nesse acordo com o Ministério da Cidadania, é ter um acesso ao sistema data-preve e, com isso, agilizar respostas, saber motivos de indeferimento e, eventualmente, fazer um acordo extrajudicial, um acordo administrativo evitando a propositura de uma ação. Mas é importante lembrar que não é preciso ir até uma unidade da Defensoria Pública da União atrás de atendimento. Não tem ninguém para atender também. A gente está fazendo o nosso atendimento de forma remota, enquanto a gente se estrutura para poder retomar o atendimento presencial. Tchau!